Boris C10, o cara das bandas. Eu queiro, eu não consigo esquecer meu amor. Sem você não posso respirar. Te amo, tanto a minha vida te amar. Eu sei que não vou conseguir. Nem o que fazer e nem pra onde ir. Amo você, quero você. Não posso mais viver. Preciso te falar. Mas não sei como dizer. Amo você, quero você. Mas me falta coragem. Pra eu te falar. Do quanto eu amo você. Pica de Modas, a loja que me veste. Santa Terezinha. Pegações, perfumaria, natura e botecada. E no meu coração só dá você. No meu pensamento e no meu viver. Já invadiu a minha vida, já me dominou. Do que eu queira, eu não consigo esquecer meu amor. Sem você não posso respirar. Eu te amo, tanto a minha vida te amar. Sei que não vou conseguir. Não tenho o que fazer e nem pra onde ir. Amo você, quero você. Não posso mais viver. Preciso te falar. Mas não sei como dizer. Amo você, quero você. Mas me falta coragem. Pra eu te falar. O quanto eu amo você. Fazenda e Balneário Jatobá. É o mais estourado da região. Flormel, a marca que vem conquistando o Brasil. Moda, conforto e elegância. Simbora, ponte nele. Aquele abraço, meu amigo, tamo junto. Pois a você. Por amor, isso é uma loucura se você quiser. Sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por isso, amor. Entrega a minha vida toda em suas mãos. Tanto nas as portas do meu coração. Tanto vendo a volta por qualquer parada. Eu tô tomando fogo por essa paixão. Eu sei que você me tem no coração. Beijo em teus olhos ao tocar meu corpo. Oh, 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 oh. Amo você. Eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de confiança e entrega em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. Simbora, eu tô tomando fogo por essa paixão. É tanto amor que esqueço até de mim. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de confiança e entrega em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. Simbora, eu tô tomando fogo por essa paixão. É tanto amor que esqueço até de mim. Série Caraújo. Vem curtir, vem. Série Caraújo. Por amor, assumi loucura se você quiser. Servo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Tento ver da volta por qualquer parada. Oh, 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 oh. Volto amor no fogo por essa paixão. Eu sei que você me tem no coração. O beijo em teus olhos ao tocar meu corpo. Oh, 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 oh. Amo você. Eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de confiança e entrega em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. Sim, é tanto amor que esqueço até de mim. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de confiança e entrega em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. Assim, é tanto amor que esqueço até de mim. Picape Tenebrosa Exterminadora de palitinhas Eri Caraújo A música do forró Nijó Melhor assim Cada um vai pro seu lado Estar desfeito não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos É inútil dizer É inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer o meu perdão Nossa culpa no coitado do seu coração É inútil dizer Tô proibido a você Tô proibido a você Não vou te dar o meu perdão Oh, 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 oh Quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saem Melhor me esquecer, eu não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entretei em suas mãos É inútil dizer que tudo foi sem querer Agora quer o meu perdão, jogar a culpa no coitado do seu coração É inútil dizer, tô proibindo a você Não vou te dar o meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saem Melhor me esquecer, eu não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saem Melhor me esquecer, eu não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais R.C. Estúdio Se bora, J.R.D. é o melhor, viu? R.C. Araújo, a música do Forró Nijo R.C. Araújo, a música do Forró Nijo Filho, fecha e decorações Onde podemos tornar toda a sua imaginação real O tempo passa e a gente Ver as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Aviscando guardanapos Avixando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Com mais cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Filho, fecha e decorações O decorador oficial O tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança E viver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Com mais cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Com mais cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas Vem comigo, vem! Vem comigo, vem! Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei Se chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu queria estar Se chorar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei Se chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao seu lado Só pra te falar Ao seu lado Como é ruim A gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado É ruim demais, bebê Vem comigo, vem É de cara Isso é forró das antigas É de cara É de cara É de cara Mesmo assim ainda te amo, foram tantas loucuras Momentos de paixão, no coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança, de que um dia ainda volto pra você Eu esqueço tudo, te faço um carinho, minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras, também aceitei, mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança, de que um dia ainda volto pra você Eu esqueço tudo, te faço um carinho, minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras, também aceitei, mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança, de que um dia ainda volto pra você Eu esqueço tudo, te faço um carinho, minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras, também aceitei, mas prometa nunca vai me esquecer Tantas loucuras, também aceitei, mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho a esperança, de que um dia ainda volto pra você Isso é Erika Araújo, falando de amor Tantas loucuras, também aceitei, mas prometa nunca vai me esquecer Tantas loucuras, também aceitei, mas prometa nunca vai me esquecer Tantas loucuras, também aceitei, mas prometa nunca vai me esquecer Tente me entender, me deixe tentar, tudo outra vez Onde que eu errei? Talvez por inocência, eu te machuquei Tente me entender, me deixe tentar, tudo outra vez Tô te esperando, diz que vai voltar Tão ansiosa, tão ansiosa Tão ansiosa pra poder te amar Fica juntinhos, nunca mais nos separar E se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência, eu te machuquei Tente me entender, me deixe tentar, tudo outra vez Onde que eu errei Talvez por inocência, eu te machuquei Tente me entender, me deixe tentar, tudo outra vez Isso é Erika Araújo Tente me entender, me deixe tentar, tudo outra vez Tente me entender, me deixe tentar, tudo outra vez Tente me entender, me deixe tentar, tudo outra vez Tente me entender, me deixe tentar, tudo outra vez Tente me entender, me deixe tentar, tudo outra vez O seu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois O que houve entre nós dois Já o tempo poderá dizer Frutas e verduras fresquinhas Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem Vem que eu te quero amor Eu sempre fui Sou O Seu verdadeiro Amor 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 Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois O que houve entre nós dois Só um tempo Onde era de ser E série, caraújo Baixe o nosso CD completo lá no sua música.com O que houve entre nós dois 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 O que houve entre nós O que houve entre nós dois O que houve entre nós O que houve entre nós dois 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 O que houve entre nós O que houve entre nós dois O que houve entre nós dois O que houve entre nós dois O que houve entre nós O que houve entre nós dois O que houve entre nós dois O que houve entre nós O que houve entre nós dois O que houve entre nós dois O que houve entre nós dois O que houve entre nós 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 Dois e o Jovem do